Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Leandro Vieira, você está no canal Cartões de Crédito, Alta Renda e hoje eu quero falar com vocês sobre o PicPay. Liberou agora os caixas 24 horas para seu aplicativo, é? Você vai poder fazer saques com os caixas 24 horas junto ao seu aplicativo PicPay. E também você vai poder fazer cobrança, cobrar o seu colega aí cadastrado também no aplicativo. É sobre esse assunto que iremos tratar aqui no canal hoje. Aquela onda de fazer cobranças, cobrar o seu colega, fazer um saque sem cartão nos caixas 24 horas com o PicPay já é possível. No seu aplicativo você vai poder agora fazer saques realmente nos caixas 24 horas com o PicPay e fazer cobrança também. Vamos mostrar para vocês, deixa eu dar uma lidinha na nota que a assessoria de imprensa do PicPay mandou para o nosso canal. Vamos a ela então. Acompanhe comigo aí no vídeo e eu vou dar uma lidinha aqui com vocês no aplicativo. PicPay libera saque 24 horas em função cobrar. Sem taxas e retirada de dinheiro é feita nos 23 mil terminais do TecBank, que é os caixas 24 horas. O aplicativo também facilita a cobrança de dinheiro dos amigos em dívida. Fizemos isso ontem na live e o Ricardo, eu cobrei ele, ele me pagou ao vivo na live. Vocês viram que é muito fácil, muito simples, tá bom? A plataforma de pagamento PicPay libera a opção de saque digital no banco 24 horas. Agora, os usuários do aplicativo podem retirar o saldo da carteira escaneando um QR Code nos caixas eletrônicos da TecBank 24 horas. A funcionalidade já está disponível nos 23 mil terminais da rede em todo o Brasil. Realizar o saque é bem simples. Então, eu tenho um vídeo mostrando para vocês como fazer saque nos caixas 24 horas com o aplicativo PicPay. Então, eu vou dar um corte aqui e mostrar para vocês aquele vídeo, uma parte dele, eu sacando dinheiro no caixa 24 horas com o PicPay. Veja aí. Então, eu estou aqui no caixa 24 horas, como vocês estão vendo, e aqui aparece a opção saque digital. Dá uma olhadinha para vocês verem. A opção aqui, saque digital. É aqui que vocês vão clicar, tá vendo? Eu vou clicar aqui, tá, ó, saque digital e vai aparecer a opção QR Code app do seu banco, tá? Então, eu vou clicar aqui, tá, ó, banco 24 horas e agora já pede, então, a opção, por favor, abra o aplicativo do seu banco, aproxime o celular para ler o código QR Code do lado. Tem que ter seis segundos, tá vendo aqui, dá para vocês verem? E aí, eu vou entrar, então, aqui na minha carteira, dá para vocês verem aqui, ó, minha carteira, retirar, tá, ó, retirar. Vou entrar aqui em caixa 24 horas, ó, dá para vocês verem. E eu vou sacar, então, 40 reais, tá, vou sacar 40 reais e vou aproximar, então, olha lá que legal, já apareceu 40 reais, tá, e vou confirmar. E vai pedir, então, a minha digital. Lembrando que lá está mostrando 14 segundos, 13 segundos, tá, ó, digital reconhecida, olha lá, ó. E pode acontecer isso, tá, então, no momento, estamos sem comunicação. Gente, então, eu estou de novo no caixa eletrônico, no segundo agora, vou clicar aqui, ó, em saque digital, tá vendo aqui, ó, saque digital, tá, ok? E vou apertar aqui, ó, QR Code, tá, vou, é, está pedindo aqui, ó, 44 segundos, 43 segundos, e eu vou clicar em carteira, tá, em carteira, vai mostrar aqui, ó, retirar, tá vendo, ó, retirar, e vou colocar caixa 24 horas, tá, ó, 24 horas. Só a internet aparecer que está um pouco lenta, né, olha lá, 24 horas e saldo insuficiente. O que aconteceu? É, é como se eu tivesse sacado dinheiro daquele caixa, então, tá com problema, tá vendo, ó, deu problema, tirou o dinheiro do meu saldo, e, na verdade, eu não, não teve esse saque. Então, um problema que ocorreu aqui, é, com o meu cartão. Então, eu queria mostrar pra vocês, pode ver que tinha o valor, ó, e agora, tá mostrando, então, que eu saquei, tá vendo, ó, aguardando a conclusão. Lógico que não vai concluir, porque eu não saquei esse valor, mas é isso daí que aconteceria. Se tivesse, é, dado certo, eu aproximei o QR Code, e você pegaria o dinheiro, então, de volta, aqui na boca do caixa, tá certo? Então, é isso daí como faz pra fazer o saque, no caso, com a conta PicPay. Ó, gente, então, aqui, ó, saque digital, tá, vou usar aqui a carteira, retirada, ó, tá vendo, ó, QR Code, tá, 24 horas. Vou clicar aqui, ó, em saque digital, lá, tem que me aproximar, então, vamos aproximar. Dessa vez, eu vou colocar 20 reais, só, tá? Deixa eu puxar. Então, eu coloquei 20 reais, e vou aproximar, ó, 20 reais, tá, ó, confirma. Pera aí. Ok. Pera aí do saque 20 reais. Bem fácil. Fácil, simples, assim, tá bom? Outra novidade do PicPay, é a função cobrar, para ajudar o usuário a receber aquele dinheiro, devido por amigos, para isso, o usuário seleciona cobrar, na tela inicial, digita o valor, sendo possível também cobrar, sem essa especificação. E tocar em enviar cobrança, de forma discreta, o amigo será lembrado da dívida por meio de um QR Code, ou link para pagamento. O compartilhamento, o compartilhamento é feito por e-mail ou redes sociais. As novas funcionalidades fazem parte de uma série que pretendemos lançar com o propósito, em empoderar nosso usuário, dando liberdade para que movimente facilmente seu dinheiro. Como e quando quiser, explica Anderson Charmon, diretor de tecnologia e produtos do PicPay. Queremos oferecer sempre a melhor experiência financeira possível, completa. Só para vocês terem uma ideia, o PicPay tem mais de 13 milhões de clientes na base, segundo a assessoria de imprensa do PicPay. Então, é uma carteira gigantesca, a maior do Brasil. É a maior carteira de pagamentos, no caso aqui, o PicPay do Brasil. Gente, está aí então, vocês viram o vídeo, eu fazendo a cobrança com o Ricardo, inscrito e membro do canal. Também, vocês viram eu fazendo o saque nos caixas de 24 horas. Muito legal. Então, atualize o aplicativo aí, que pode já estar atualizado para você. E se não estiver habilitado para você no aplicativo, segura uns dias aí, que vai entrar para todo mundo, conforme a nota. Na íntegra, vai ficar aqui embaixo do vídeo para vocês. Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Vamos para os abraços, então. Abraço de hoje vai para as cidades. Vamos para Tocantins. Um grande abraço para todos vocês aí, viu? O pessoal de Uberlândia, Minas Gerais, ligados aqui no canal. O pessoal da Bahia, em peso, ligados aqui no canal. O pessoal de Roraima, ligadinhos aqui no canal. E olha quem veio dar a hora da graça para a gente aqui. O Joaquinha. Olha lá, Joaquinha. O pessoal gosta do seu. Olha lá. É o pessoal gosta do Joaquinha. Hum, Joaquinha. Gente, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Até o próximo. Fique com Deus. Fique com Deus. E eu falei, fica com Deus. Você não fica com Deus? Deus. Fique com 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 Deus. Tchau, tchau.